Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Olha só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma treta que está circulando entre Patrick da banda Polentinha e Wesley Safadão Eu vou te mostrar tudo isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, nesse meio de ir ao vídeo eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara pra todos vocês Que eu não tenho nada contra nenhum cantor Como vocês sabem, o canal Emerson Easley é um canal informativo Gosta de passar informação pra vocês e gosta de agir com transparência Pois é, nos grupos do WhatsApp as pessoas estavam falando que estava circulando uma treta Entre Patrick da banda Polentinha do Arrocha e Wesley Safadão Aí eu falei, como assim? Como vocês sabem também, o canal Emerson Easley trabalha com a verdade E eu sempre vou atrás das informações E eu fui atrás de Patrick da banda Polentinha Para saber o que realmente aconteceu, se essa treta existia mesmo E ele falou que sim, que a treta existia E ele me falou tudo o que aconteceu Toda essa treta é porque da música poderosa Que a banda Polentinha do Arrocha fez bastante sucesso no ano de 2013 Para 2014 Se você não se lembra dessa música, eu vou te refrescar um pouco Para depois nós vimos o que realmente interessa Vamos ver Pois é rapaziada, é essa a música aí Mas para você entender, como eu falei anteriormente Tudo o que está acontecendo Temos que voltar do ano de 2013 até na atualidade Como eu falei anteriormente, como vocês sabem Entre os anos de 2013 para 2014 A banda Polentinha ficou bastante conhecida Não só na Bahia e no Nordeste Mas em vários lugares do Brasil E uma das músicas que a banda fez bastante sucesso Foi a música poderosa E por sinal, uma música muito top Algumas pessoas na Bahia e no Nordeste Achavam até que a música era da banda Polentinha do Arrocha Até pelo sucesso que a música fez Mas não é A música é de MC Nego Blue Só que a música original é uma versão de funk Mas na banda Polentinha do Arrocha Ela ganhou uma nova melodia Ou seja, a banda Polentinha do Arrocha Introduziu um novo arranjo E a música ficou muito top Ficou a cara do Nordeste E como eu falei, ficou uma música muito dançante Na época, o Wesley Safadão Segundo o Patrick da banda Polentinha do Arrocha Entrou em contato com ele Querendo gravar a versão deles Mas eles não autorizaram Porque a música não era a dele E sim de Nego Blue Ele só colocou um novo arranjo Então ele foi lá e passou o número de telefone Para o Wesley Safadão E eles lá entraram em um acordo Ou seja, toda vez que o Wesley Safadão Cantasse a música Iria dar os créditos à banda Polentinha Já que ele iria cantar a música Na versão da Polentinha Já que ele achou a música muito top E até aí, tudo bem E toda vez que o Wesley Safadão Cantava a música Como eu falei anteriormente Dava os créditos a ele Só que ultimamente Segundo o Patrick da banda Polentinha do Arrocha O Wesley Safadão Vem cantando a música E não está dando os créditos a ele Principalmente nas lives Tudo isso quem falou foi o Patrick Viu gente? Deixando bem claro Tudo isso que eu estou falando É o Patrick Para depois vocês não vir aqui no comentário falar E o que o Patrick está exigindo? O Patrick vem exigindo o que? O Wesley Safadão Como desde o início Toda vez que ele cantar a música Tem que dar os créditos À banda Polentinha do Arrocha É isso que está acontecendo Você entendeu? Se entendeu Comente aqui embaixo Se não entendeu Eu vou te explicar Em duas palavras Em 2014 O Wesley Safadão Entrou em contato com o Patrick Da banda Polentinha do Arrocha Querendo gravar a música poderosa Com a versão dele E Patrick Como a música não era deles Ele passou o contato de MC Nego Blue Que é o dono verdadeiro da música E eles lá entraram em um acordo Que o Wesley Safadão Poderia sim cantar a música Mas toda vez Era só dar os créditos A banda Polentinha do Arrocha Já que o arranjo era deles E no início O Wesley Safadão concordou E sempre vinha dando os créditos Só que ultimamente O Wesley vem cantando a música E não está dando os créditos Isso quem fala É Patrick Polentinha Deu para entender agora? Se entendeu Comente aqui embaixo O que é que você acha disso tudo Bom gente Se você gostou do vídeo É só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like E me seguir lá no meu Instagram Que é E eu espero você No próximo E se inscrever no canal